Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, guys, com hoje mais um dia aqui no CSGO.net Manos, nova semana, 25% de desconto, caixas do Jack Chan, cara Manos, eu sou muito fã do Jack Chan, velho É... faz muitos filmes top aí, cara, de luta, né, cara Tem aquele... a Hora do Rush, aqueles do Faroeste que eu não lembro o nome, cara Mano, tem muito filme, cara, o Massacre lá do bairro chinês, tem muitos filmes do Jack Chan Eu já achei, cara, o cara é top, é aquele termo de 1 bilhão de dólares Manos, acho que não tem... Karate Kid não tem quem é... não goste de Jack Chan, né, cara? Xangai Kids, hein, mesmo? Xangai é massa, cara E, mano, lembrando, código amigo ativo, o brindezão tá ativo aí também Essa semana muda os brindes, são brindes novos Utiliza, faz o formulário aí, beleza? As entregas estão sendo feitas, muitas entregas E, mano, sem muita enrolação, 35% de bônus pra quem não usar Mais o brindezão aí de 8 a 50 reais, né, de fato de se depostar E mais o bônus de 15% colocando o CSGO.net no nick Bem top Manos, vamos fazer o seguinte Vamos começar pela caixa Uma das caixas tá fora do ar, felizmente Não vai dar pra gente testar Mas vai ter 3 pra gente testar Vamos começar com a de 60 centavos aqui E tá sem som, deixa eu ver por quê Onde é que tá sem som? Sinceramente, eu não sei o porquê tá sem som, guys Deixa eu ver É o seguinte, vamos abrir de novo aqui É, guys, sinceramente eu não sei porquê tá sem som, só um minutinho Guys, eu não sabia disso Gabi que me falou tem um negocinho de mutar aqui Eu não lembrava disso, eu não sabia disso, velho E ó, por isso que tava sem som, mano Eu sempre montava o navegador Sendo que eu posso fazer isso daqui Legal, massa E manos, bora lá Até agora a gente tivemos um Profit Um prejuízo nessa caixinha Mas um Profit Tá legal, tá legal É, mano, tem muito skin top Nessa caixa Pra uma caixa barata, cara Algo pra frente aqui é Profit top A melhor desse é o CSG pra frente E até agora é só Profit, vamos ver Só Profit Tá, essa daqui veio ruim agora Veio ruim, vamos duas rápidas Profit Desculpa pelo cachorro, cara Tá foda, velho Três Profit Quatro Profit de novo GG Três Profit Quatro Profit Só Profit Só Profit na casa do Jack Chan, velho Gosto demais Só Profit na casa do Jack Chan Vamos ver aí E que veio Uma Neger Nuclear West Eu não conheço, Neger Profit Prejuízo Prejuízo e Profit Tá Guys, gastamos aqui Um pouco E Praticamente confiamos no mesmo Profitamos um dólar Beleza A caixa de dois dólar Infelizmente tá fora do ar, cara Ela tem muitas skins legais, cara Tá bem top E, mano Tá fora do ar Vamos ver se ela volta ao final do vídeo aí Vamos pra caixa do Karate Kid tá fora do ar, né A caixa do Xangai Num Num Não sei o que é num, mano Não sei a tradução de num, cara É, mano É... Tem duas facas E o Confirmed E o Confirmed Vulcan Neonor Headline Cobalt Cara, essa caixa tá interessante O problema dessa caixa São essas skins aqui Que elas vêm muito baratas, cara O problema dessa caixa é essa primeira fileira aqui Porque de resto é muito boa, velho Vamos ver como que ela tá de drop Até agora, três caixas Três prejuízo grande, hein, velho Três caixas Três prejuízo grande Vamos ver Vamos ver o que vem pra gente A Cyrix paga bem Só que a P90 não paga E a Mac 10, eu acho que não paga Cara, eu não conhecia essa Mac 10 Parece um bicho, velho Isso daqui Beleza Vamos abrir quatro, rápida Prejuízo total Que isso, velho Essa caixa tá legal, não, velho Prejuízo total, velho A gente tá com muitas áreas Essa caixa não tá nada, é legal Outro Cyrix 11 dólares Não foi Profit Mano, podia vir pra gente Acessar o World War Que é linda, cara Como aqui o Conforme De Macobalt Já vem com o Conforme de todo lado Olha isso Se parar, será legal Mas veio a Desolate De 7, 6, 5 Primeiro Profit na caixa 40 dólares Segundo Profit na caixa 56 Deu uma recuperada muito boa De praticamente 80% do prejuízo que a gente teve Deu uma recuperada, cara Boa pra caramba Agora veio o prejuízo de novo Pelo jeito, modulento Não dá bom Não, prejuízo nada, cara Essa 12 veio 13 dólares 28, cartão 10 É isso, brother Profit de novo Ó Começou a dar bom a caixa Vamos ver aqui Vamos ver Para, 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 para Mano, podia vir 10 dólares 3, né, velho 2, 5, 2 É, deu ruim E a última Tá bom, guys Mano Quanto que a gente gastou? Gastamos 200 e... Gastamos 180 180 e pouco E ganhamos 190 Foi Profit, então Profit de 20 dólares Tá bom Tá bom Não foi tão ruim Essa caixa de 4 Não é, sei De 4 Mas... No começo deu bastante ruim Não sei, velho Não sei se essa caixa está muito boa Para vocês abrirem Tem outras caixas bem mais confiáveis Mas se quiser tentar uma aí Vamos para de 6 dólares 6 dólares tem duas facas Luba USP Nossa, essa caixa está legal Não... É Essa caixa aqui a gente vai ter que analisar bem, cara Porque olha isso daqui, velho Perdemos 6 dólares Literalmente perdemos 6 dólares Guys, eu vou abrir tipo uma lenta Duas lentas É, duas rápidas, entendeu Eu vou alternando É, mano Só prejuízo Que isso, velho 13... Não 16 dólares Profit Achei que ia ser prejuízo Não, Revolution Mas Fairet 10 Profit Modo rápido Sempre está dando bom, cara Modo rápido Mas na maioria das vezes Modo rápido Quando dá bom Ele dá muito bom Essa é a questão 1, 0 Prejuízo E modo rápido Code Red Prejuízo também Mas foi uma Code Red Beleza 4 Se ficasse era legal Passou Deu ruim Que era Deu ruim pra caramba E 4 Rápida A CMOB de 52 MK de 9 Doi CS64 Deu duas vezes praticamente Um pouco mais Que o valor da caixa Deu uma recuperada boa Mas... É aquilo, mano Só está dando bom Em modo rápido Pelo jeito Essa caixa, velho Em modo lento Não está dando bom, cara Vamos ver 16 dólares Prejuízo Óbvio demais Vamos abrir até Cavalçal Aí a gente pega uma faquinha, velho Uma luva Para, não foi o Injector Para, não foi o Injector Ah, tinha uma Knight Ele também, cara Meu Deus do céu 11 dólares Tá, deu ruim de novo 29 9 8 Esse daqui foi Profit 54 dólares Agora foi o Profit Poe Mas... É aquilo, mano São 3, 4 prejuízos E um Profit Não mando rápido, cara Essa caixa não está Daquelas melhores caixas Não está das piores Mas também não está da melhor Sendo sincero Para vocês 26 Mais um rápido 11 35 Olha lá Em modo rápido Sempre está vendendo Bem caro, velho Eu espero que só venha E tem caro Em modo rápido Nessa caixa Modo rápido É o esquema Agora veio Uma SDR Bell 80 dólares Será? E 20 Tá bom 6 29 Profit Mano Podia vir para a gente Uma Bloodsport Bloodsport Eu estaria feliz 50 dólares Dragon King 20 7 4 3 Deu ruim Essa Vino Primo É cara 7 Está meio lagado Sei lá É E o conforme Deu bem nenhuma Também Outra se move Veio uma comissão De 45 dólares E a Vino Primo Veio 5 Beleza 83 Foi bom demais A Vino Podia ter vindo mais Cara Podia Mas foi bom demais Cara A Serum É cara É mano Estamos no Profit Se pá Vem velho Veio muita Cortex Podia ser a Desert 500 dólares E mano Para finalizar Duas últimas Rápidas Cortex E de 400 Que a gente começou Estamos saindo Com 455 455 dólares Profit Da caixa Do Jack Chan Cara Sinceramente Legalzinho Foi legalzinho Essas caixas Não estão das melhores Que tiveram no site Claro Mas não estão tão ruins Também não Pelo menos Essas que a gente testou Olha lá Não estão tão ruins Tão boas Essas caixas Dá pra abrir Essa e essa Pode abrir bem Essa daqui de 4 Abre umas aí Só que não arrisca muito nela Que ela não está tão legal A de 2 Eu não consegui testar Então eu trago o próprio vídeo Exclusivo pra testar ela E a caixa do Karate Kid Beleza Então é isso Quem gostou Deixa o like aí Se inscreva Ativa o sininho Se puder Para ajudar o canal Participe do sorteio da Glock É isso É nóis Valeu Falou Fui E Fui